Eu queria que você primeiro analisasse esse jogo, essa vitória, depois de muita pressão, e falasse um pouquinho da diferença dos meses, né? Você passou um julho muito bom com o Cruzeiro, um agosto que não foi legal. Como cresce o Fernando Seaga para esse início de agosto? Como chega o Cruzeiro para esse início de setembro? Como chega esse Cruzeiro? E você, pessoalmente, depois de ter enfrentado toda essa turbulência, chega mais forte, fortalecido? Boa tarde. Boa tarde, nós sabíamos que tinha algumas armadilhas nesse jogo, diante das características do Atlético-Veniense, que é uma equipe que, embora esteja na última posição, vinha num processo de recuperação, dando sinais de melhora com uma grande competitividade. Conseguimos ter o controle até a primeira metade do primeiro tempo, e depois sofremos tanto em ajustes da nossa pressão, mas principalmente com os contra-ataques. E nós sabíamos da qualidade dos contra-ataques da equipe deles. Nós precisávamos, no intervalo, fazer ajustes defensivos de coisas conhecidas nossas, que nós estávamos tendo um pouquinho de erro de leitura e de atraso. Eles foram feitos, a gente melhorou a nossa pressão. Mas precisávamos, sobretudo, mudar o nosso posicionamento para atacar. Não só para gerar as oportunidades, porque isso aconteceu no primeiro tempo, mas principalmente para ter o equilíbrio de não tomar os contra-ataques que estávamos tomando durante o primeiro tempo. Então, acho que, no segundo tempo, a gente volta melhor, a gente consegue se impor, a gente busca o terceiro gol, tem condições de fazer mais um. E tivemos o controle do jogo, sem dúvida, durante o segundo tempo. Em algum momento, ali no final, aquela pressão de final de jogo, o Atlético chega com a qualidade que tem em bola parada. Mas, em relação ao jogo, acho que a ideia geral é essa. Em relação ao Fernando Seabra, eu acho que, na verdade, é uma pergunta que, na verdade, ela se estende a todo o processo pelo qual o Cruzeiro está passando. Quer dizer, a gente teve muitas mudanças de elenco, de grupo. E aí a gente fala de pessoas que estão aprendendo a se conhecer, criar vínculo. Então, saíram oito jogadores, chegaram sete. E esse processo todo tem acontecido nesse período. E a gente, hoje, dá sinais de que tem um grupo mais maduro, que se conhece, que está convivendo bem no dia a dia, que tem trabalhado bem. Então, a gente sabia da importância de dar uma resposta no brasileiro e ter essa vitória. Mas, se você olhar nos últimos três jogos, a gente, nos últimos quatro jogos, teve a vitória contra o Boca em casa, teve a vitória de hoje, uma derrota para o Internacional fora e um empate em casa com o Internacional, numa circunstância toda que a gente já conhece. Então, eu entendo que é um momento de construção, novamente, de um trabalho que chegou num ponto e ele precisa evoluir, só que é um processo que leva tempo. Nós tivemos muitos resultados com um grupo que já se conhecia, logo depois que eu cheguei. No início, também houve questionamentos, porque os resultados também oscilaram, teve o Alianza aqui, teve o Atlético Mineiro lá. E, depois, com o tempo, o trabalho começa a aparecer. E, agora, nós deixamos de ter um pouco de resultado, justamente porque também não temos tempo de trabalhar com o calendário que estamos e com um grupo todo reformulado. À medida que o tempo vai passando, o trabalho começa a aparecer. Então, agosto, sobretudo, para mim, na minha vida, se você me fez uma pergunta pessoal, foi o mês que nós eliminamos o Boca Juniors numa competição sul-americana. Fernando, dentro disso, professor, é porque a gente percebe, por exemplo, no último jogo teve vaia, e teve muita vaia. Como que faz para mobilizar jogador? Como faz para mobilizar, por exemplo, o Caio Jorge, que errou aquele pênalti, né? Enfim, você disse que foi uma decisão de campo. Para um jogo tão importante desse. Por quê? Por que ele é tão importante? Porque o outro jogo é só no dia 15. Tem essa parada por conta da data FIFA. E um resultado ruim hoje poderia ser difícil para todo mundo, inclusive para você. Como mobiliza, num pouco tempo, tudo isso sabendo que é torcida cobrando, é resultado precisando chegar, e também projetando brasileiro, São Paulo, com esse jogo que vai ser o Mineirão, a diretoria conseguiu trazer esse jogo para cá, e também na sequência muito curta tem Copa Sul-Americana fora de casa. Mas a gente consegue mobilizar colocando foco no trabalho. Então, quando nós jogamos contra o Internacional fora, nós não fomos o time que nós gostamos de ser, pretendemos ser, queremos ser, e queremos mostrar para a nossa torcida. Porque nós jogamos só no nosso campo, não jogamos no campo adversário, nem defensivamente, nem ofensivamente, e colocamos foco nesse sentido para o jogo seguinte contra o Internacional. E, embora o resultado de vitória não tenha vindo, o desempenho nesse sentido veio. Então, a gente tem que ser, primeiro, justo na cobrança, e justo também no reconhecimento daquilo que foi bem feito. Então, o sentimento era de que, beleza, nós nos reencontramos com o nosso jogo, agora nós precisamos nos reencontrar com a vitória, que era o jogo de hoje. E, em relação ao Caio, ele é um jogador que teve uma sequência de carreira muito prejudicada pelas lesões. Foi muito cedo para a Europa e lá teve lesões de joelho. Acabou perdendo o desenvolvimento final dele para um nível competitivo pelo potencial que ele tem. Mas esse potencial está aí, a gente viu ele hoje. O que a gente fez foi dar confiança para ele, falar para ele que ele ia jogar, e fazer as orientações. Então, eu mesmo fiz um coaching com ele ontem também, para tirar qualquer dúvida, no sentido de passar confiança de que as coisas que ele precisa fazer, ele já entendia. A questão era acertar o tempo dos movimentos, seja defensivo, seja ofensivo. Então, ficar mais com as leituras, mais rápidas. E aí, a gente viu hoje um jogador que se dedicou, que competiu, que criou movimentos. Então, o nosso terceiro gol, uma assistência característica do Matheus Pereira, com um refino, com um engano, uma solução técnica, primorosa, e um movimento do Caio, fazendo a ruptura naquele momento. Caio também atacou as costas, no lance que faz a assistência para o Matheus Henrique. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Ainda com quatro dias, dá para colocar alguma coisa. Então, nós atacamos a área um pouco melhor nas chances que tivemos também. Então, tivemos o Matheus Henrique, que é um meia, ou um médio meia, entrando no segundo pau, fazendo um gol de cabeça. Então, com o pouco tempo que tem para trabalhar, os jogadores têm o desafio de conseguir colocar algumas coisas em prática, e algumas coisas eles colocaram e foram felizes e foram decisivos nesse sentido. Lembrando, novamente, que a gente sabia da dificuldade que ia ter, porque o Atlético Goianiense também não jogou no meio da semana. Então, eles sustentaram aquela intensidade que foi o primeiro tempo, por mais tempo que a gente. A gente acabou tendo que terminar o primeiro tempo, conseguindo fazer ali uma contenção para se organizar no intervalo e voltar para ser mais eficaz. Seabra, boa tarde. Nas suas últimas coletivas, uma das palavras que você mais usou foi tempo. Você pedia tempo para colocar alguns jogadores da base, tempo para esses reforços, tempo para o Caio Jorge. Agora, você vai ter tempo para treinar. É isso. Daqui a pouco, então, retornando para... Na rotina normal do nosso trabalho, a gente só recupera e prepara para o jogo. Recupera, prepara para o jogo. Recupera, prepara para o jogo. Então, tem muitas coisas que os jogadores precisam fazer de forma rápida, e algumas delas até automáticas no campo, que você começa a perder, porque você tem pouco tempo de trabalhar. Está certo? Então, também tivemos aí, nesse sentido dos jogadores e das oportunidades, o Japa entrando hoje de novo. Acho que o Japa, como eu falei para vocês, esses jogadores que têm entrado menos, eles treinam mais. Eu tenho acompanhado. Está certo? Então, ele entrou bem no último jogo, mas tomou um cartão amarelo extremamente suspeito num jogo que a gente já tinha, o adversário com a menos. Foi substituído por uma questão de segurança para evitar uma possível expulsão no segundo tempo. Então, tem muitas coisas que a gente gerencia, está certo? E que o jogo exige da gente. Nesse jogo, a gente entendeu que precisava de um jogador fresco na linha média, colocou ele, ele entrou muito bem no segundo tempo, infelizmente saiu lesionado. Então, é só para te reforçar a importância do trabalho. As coisas não surgem só com investimento ou com dinheiro. O dinheiro e o investimento são fundamentais, mas isso daí só vai se manifestar se a gente tiver a oportunidade de trabalhar. Seabra, boa tarde. Os colegas já perguntaram bem aí sobre o Caio Jorge, também sobre o tempo de trabalho que você vai ter. Eu queria saber o seguinte, mais da situação do Japa mesmo. Hoje teve uma oportunidade, ele acabou saindo sentindo ali, meio que chorando. Já teve alguma avaliação, alguma coisa grave? Como é que está a situação do jogador? Eu ainda não tive nenhuma informação do departamento médico em relação à situação do Japa, mas foi isso, foi um trauma ali e ele acabou pedindo para sair. Seabra, você citou aí as entradas e as saídas dos jogadores agora nessa janela do meio de ano. Eu queria que você fizesse um balanço dessa janela feita pelo Cruzeiro no meio da temporada. E se em relação aos problemas que o Cruzeiro teve para o ataque, a questão do Dineno, a possível saída do Arthur Gomes, se você chegou a conversar com a diretoria sobre a necessidade de reforçar esse setor, se possível, nesses últimos dias. A gente sempre tem conversas constantes, e essas conversas englobam todos os setores, todas as posições da equipe. Nós também temos um monitoramento muito próximo dos nossos jogadores da base, jogadores que eu conheço e tenho acompanhado. Tínhamos a previsão de integrá-los no treinamento nesse período de data FIFA, mas com o advento da saída da negociação do Arthur e a lesão do Dineno, a gente teve que acelerar nesse sentido para o jogo de hoje. A gente está sempre esperto no mercado em oportunidades que possam fortalecer a nossa equipe. Acho que foi uma janela muito bem feita. Os jogadores que chegaram, eles têm contribuído com o nosso trabalho, com o ambiente de grupo, e eles têm mostrado a cada semana que passa maior engajamento e compreensão e vão nos ajudar muito. A gente sempre tem que entender que o jogador que vem da janela europeia está no início de temporada. Está certo? Então, existe um processo para que esses caras consigam render jogando quarto e domingo com alguma consistência. Alguns conseguiram desenvolver isso um pouco mais rápido, outros, cada um tem o seu tempo, e a gente tem que ir analisando isso, mas eu tenho a convicção de que o nosso grupo, à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez mais forte e vocês vão ver o impacto dessa janela quando acontecer esse acúmulo de trabalho. Seabra, falando sobre esses quatro garotos aí que você puxou, o Josef, a turma já conhece mais. O que o Dorival, o Teves e o Kaique Kenji, eles podem oferecer? O Dorival com o físico mais pronto e os outros dois ainda, num primeiro ano de sub-20, já trabalhando como profissional e a opção por trazer um e deixar o outro, como que foi esse trabalho conduzido aí nos últimos dias? Sim. O Dorival é um lateral de força, é um lateral competitivo, bom defensor, tem um jogo aéreo também, defensivo, de bolas frontais interessante, e é um jogador que ofensivamente tem as suas melhores ações pela velocidade do apoio por atacar profundidade, então nesse sentido ele consegue também construir algumas situações ofensivamente. Josef, como você já disse, o pessoal já conhece bem, acho que também nesse período que ele tem tido para otimizar o desenvolvimento dele, ele tem se tornado um jogador mais versátil, e a versatilidade acho que potencializa as qualidades que ele tem, de ser um jogador com leitor de espaço, dinâmico, que é ativo, corre o tempo todo, bom na relação com bola, em soluções de espaço reduzido, enfim, e os dois meninos da frente a gente observou nesses dias, eles têm tanto capacidade de atacar espaço quanto de jogar em espaços reduzidos, Teves é um jogador de muita mobilidade, e o Kaique Kenji é um jogador que tem boa velocidade, tem boa finalização, e um pouco mais específico como ponta do que o próprio Teves, tá certo? Então, e aí a gente observou aquele em função, não só do desempenho, mas de aquele que está se sentindo mais à vontade, de repente se vai entrar, por uma primeira vez, esse cenário pode ser intimidador, tá certo? Então, a gente foi entendendo e por uns poucos dias, né, assim, os dois foram bem, na verdade, e a gente tomou uma decisão, e cima também, conta o Teves ter jogado uma Copa São Paulo até o final, enfrentado o estádio cheio, quer dizer, está um pouco mais familiarizado com a novidade que iria encontrar aqui em relação àquilo que encontra nos jogos da base. sabrão, tá aí.